Nunca tá feliz, que nem vocês acabaram de falar, jogava videogame era uma delícia, virou um trabalho, virou um saco. Corsal, corta. Em 3 horas, 4 horas, no máximo, não aguento mais de olhar aquela merda. Esse é o problema de transformar o seu trabalho, o seu hobby no seu trabalho. Aí você perde o hobby. É porque assim, eu não jogo por jogar mais, isso não acontece mais. Toda vez que eu tô jogando, é porque eu tô produzindo algo. Quando eu não tô produzindo algo, eu também não tô jogando, eu tô com as minhas filhas, tô, sei lá, brincando de boneca, fazendo lanche com elas, alguma coisa assim. É igual eu tocar piano, eu não tenho uma vontade de tocar piano por vontade, eu tenho que fazer vídeo, eu entendo. É, exatamente isso. É um fenômeno. Como que esse negócio do piano, como que o piano não torna a sua vida, cara? Cara, o piano, meus primos tocavam, minha irmã tocava, aí eu queria imitar quem era mais velho, aí eu comecei a tocar. Mas eu ia, mas era difícil tocar piano, então eu abandonava. Aí quando eu tava indo mal na escola, eu pegava e estudava piano, pra não estudar, porque eu prefiro estudar piano do que estudar matemática. Isso aconteceu várias vezes na minha vida. Aí a última vez, isso é quando eu tava fazendo faculdade veterinária. Falei, isso aqui é uma bosta, né? Aí em Morumbi é uma bosta a faculdade que eu tava, tá me deixando mais imbecil. Não vou ganhar dinheiro. Aí eu voltei a estudar piano e abri o canal no YouTube e comecei a mexer com isso. Que dia, que você toca bem pra caralho, né? Bom, muito obrigado. Eu vejo que você toca umas músicas que eu falo, caralho, que você vai tocar essa música? É que pra mim eu achei que você era tipo um cara que passou a vida inteira estudando piano. Essa é a vibe que eu sinto, assim, de hoje. Não, 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 não. Mas só uma coisa muito interessante é que, que nem, eu tava fazendo faculdade veterinária e indo mal. Aí eu ia pro piano. Se eu tivesse fazendo faculdade de piano, eu ia falar, isso aqui é uma bosta, deixa eu fazer outra coisa. Deixa eu cuidar dos animais daqui. Então o caminho da vida, ele vai fazendo a gente trilhar um, um, de uma maneira, é, tudo que você tem é sempre um, é insuficiente, vai pra outro lugar. É sempre assim, né? É sempre assim, você nunca tá feliz com o que você tá fazendo. Nunca tá feliz. Você, que nem vocês acabaram de falar, jogava videogame era uma delícia, virou um trabalho, virou um saco. Não é? É, não é um saco. Mas assim, eu não me emprego, agora eu quero fazer outras coisas no meu lazer. Sabe? Porque eu já tô, o videogame já é meu trabalho, eu já falo sobre isso o tempo inteiro. Então, é... Acho que é o fato de ser forçado a jogar, não ser forçado a fazer algo que você não necessariamente queria, estaria fazendo naturalmente, você cria um sentimento de aversão àquela parada. Virou uma obrigação, mas lembre-se de agradecer diariamente. Eu agradeço diariamente, 15 minutos. É melhor ganhar os 800 dólares limpando a privada nos Estados Unidos, ou jogar videogame e ganhar os dólares. Olha... O mesmo salário é melhor jogar videogame, caralho. É. Eu sei, não sei, se for o mesmo salário... É, o mesmo salário é melhor jogar videogame, né? É, pode ser. É que eu acho que isso é uma... Tem que limpar as badalhocas dos outros. Mas aí, eu não teria nenhum problema psicológico, tá ligado? Ah, também não. Porque limpar as badalhocas dos outros, tipo, é uma merda. Eu sei que a merda vai acontecer. Eu vou dar descarga, vai, tipo, tem que esfregar. Não tem muito segredo. Tipo, não tem que ficar pensando toda hora. Puta, como que eu vou esfregar a merda amanhã? Não, eu... Bom isso aí que ele falou. Sim. É bom. Não, porque... Amanhã eu vou esfregar com o pé. Porque gravar um vídeo, você tem que... Você gasta caloria pra caralho e diz com o vôo. Como é que eu vou gravar o vídeo? Limpar fezes? Você já sabe. Ah, eu vou pegar uma espátula, dar uma raspadinha na badalhoca. Tem muito segredo. É, passar um pato purifico e dar descarga. Acabou. É verdade, hein, Monarquico? Se fosse pagar o mesmo dinheiro, acho que era menos calorias no cérebro. Verdade, verdade. Acho que é menos estressante. Mas, pô, se você tiver só aqui sentado... O legal do que a gente faz é justamente a gente poder... Tipo, eu não sei como que eu vou estar daqui a 10 anos. Não tenho a menor ideia de como eu vou estar daqui a 7 meses. Eu posso estar em muitos lugares. Não sou mesmo. Porque tu ia estar, por exemplo, no programa da Pânico na TV quando você estava... Você não pensou nisso. Mas, tipo, te levou. É esse caminho. Não, mas eu cheguei a fazer rádio e TV no ano 2000. Eu fiz seis meses de rádio e TV. Eu sempre gostei de mexer com essas coisas aí, né? Não imaginei que um dia eu tocarei a piano, eu teria um canal... Porque as coisas mudaram. Quando você é pequeno... Ah, o que você quer dizer? Eu queria ser maestro. Ser maestro. Mas eu acho mais legal ter um canal no YouTube, uma pequena emissora. Igual você, não sei o que você imaginou quando você era pequeno, mas com certeza... Eu achava que ia trabalhar no McDonald's. Não, mentiroso. Não, não. Eu realmente achava, cara. É mesmo? Aham. Tipo, era meu plano. Um hambúrguer, palhaço hamburgueiro. Cara, eu fui subentido, cara. Você era mau aluno, assim, né? Pra caralho, mano. Ele ia pra escola, ele ia pra escola. Ele ia pra escola, cara. Eu decidi não ir na escola pra ficar jogando videogame. Eu acho que a minha mãe que subornou o colégio lá pra eu terminar. Porque eu não conseguia terminar, eu não aguentava. Era muito ruim você ter que estudar. É muito desagradável. Porque, cara, eu também odiava, mano. Eu odiava. E aí que o game... Por que você odiava? Por que a gente odeia estudar? Porque você não tem recompensa de endorfina. Ó, tô lendo aqui um texto. Você vai ficar naquela mesmice. E quando você vai jogar um videogame, você recebe na hora um estímulo. Ah, deixa eu melhorar. É. Ele dá prazer. É muito mais divertido jogar. E eu acho que talvez pro cérebro seja melhor. É porque, mano... Estudar é importante no sentido que você tem que saber ler e escrever. Você tem que saber fazer as contas matemáticas. Você tem que entender mais ou menos o que tá acontecendo na vida, né? Tipo, o que é gravidade e tal. Mas eu acho que, tipo, 80% da matéria que eu coloquei pro meu cérebro lá, acho que eu podia estar usando esse tempo, treinando meus reflexos no Counter Strike que seria melhor. A grande verdade é que eu, por exemplo, estudava química, contar partícula, mol, não sei o quê, que eu só sabia fazer pra passar na prova. Isso é a maioria das coisas. É uma cultura que você vai falar assim, ah, essa cultura foi inútil, o trinômio do quadrado perfeito. De fato, ela foi. Porém, por que que a gente tá estudando... Por que que eu gosto do sistema conservador de ensino? Porque quando você tá fazendo esse cálculo estequiométrico, você tá calculando coisas mais complexas do que você precisa pra vida. Então você se torna mais inteligente que quem não estudou. Esse cálculo estequiométrico que você aprendeu, ele não serviu só pra você passar lá. Você ficou mais esperto. Deu uma esticada no meu intelecto. É, isso. Você ficou mais inteligente, sim. Então, esse negócio de, ah, ter que estudar só o que a gente vai usar, por exemplo. Ah, era melhor, no lugar de estudar cálculo estequiométrico, eu aprender a colocar os cabos da televisão, montar os cabos da televisão com computador, sei lá. Uma coisa simples, mas que não é qualquer um que sabe fazer. Era bom ter aprendido isso também, mas a gente precisa... Mas por que tem que ser o cálculo estequiométrico, tá ligado? Não seria melhor de você pegar o... Ensina algo complexo pro moleque, mas olha o que ele tem interesse. Pode ser tão complexo quanto esse cálculo do caralho aí. A questão não é a complexidade da parada? Não, sabe por que você não tem interesse? Interessante isso aí que você falou. A gente não tem interesse no trinômio do quadrado perfeito, no cálculo estequiométrico, porque você não vê aplicação prática no momento. Uma criança, um cara de 18 anos, ele não... Ele é um imbecil. Nós todos já fomos um idiota de 18 anos. Eu também sou. Então você aprende um negócio e não tem utilidade. E o que a sua mente não vê utilidade, ela apaga. Esse é o problema. É apagar mesmo, porque eu não sei mais fazer nada disso. Ela também não sei. E sabe o que eu também acho? Eu acho que se você não está motivado pra querer solucionar o problema, você inclusive é mais ineficiente perante o problema. Mais burro até. Eu sei que é esquisito falar mais burro. É o quê? Se você tiver, se você não quiser fazer... Não, isso aí é verdade. Eu sei, eu dei aula há muito tempo. Eu sou professor de inglês, de profissão. Fiz de faculdade, bonitinho e tal. E a principal coisa... Quando um aluno perguntar pra mim, cara, eu preciso aprender inglês. Cara, primeira coisa, você tem que querer aprender inglês. Fala, pessoal. Obrigado por assistir a mais um corte. Peço que nos prestigie com o seu like e que se inscreva em nosso canal para estar a par dos melhores cortes. E peço que também não se esqueça de dar uma conferida na entrevista completa. Até a próxima!